Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included, a nossa base do verão está chegando e temos um problema seríssimo aqui para ser resolvido, eu preciso cessar essa condutividade toda aqui em volta aqui, atualmente eu não posso deixar que esse magma que está aqui fique abaixo de 1.409 e ele está baixando muito a temperatura, então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é colocar algum outro líquido nesse local aqui para eu poder remover essa rocha ígnea daqui, tem duas, quase três toneladas de rocha ígnea que é 1.353, então uma hora vai acabar conduzindo essa temperatura, então eu não vou ficar explicando muito mecanicamente o que eu estou fazendo, porque senão a gente vai perder muito tempo com a explicação, tá, mas aqui basicamente eu preciso de prioridade 10, cancela a escavação, preciso de prioridade 10 nessa construção aqui, talvez ele tente escavar de novo e eu preciso entrar por aqui ó, tá, eu preciso cessar completamente essa condutividade, na verdade eu poderia já colocar um bloco já aqui né, adiabático tá, adiabático, não utilize bloco normal para fechar essa área aqui, que você vai se arrepender porque o bloco normal ele vai conduzir temperatura rapidamente com a porta. Vamos acelerar o jogo aqui, senão a gente não vai conseguir fazer isso aqui, e é bom que enquanto a gente vai resolvendo essa parte que dá a sala de vapor e tudo mais, esse vulcão aqui vai entrando em erupção né, porque falta dois ciclos para ele voltar, mas ele vai ter que ter várias erupções aqui né, para a gente ver acontecer alguma coisa, porque ele só fica ativo durante 21 segundos, então vai ter que entrar em erupção aí várias vezes. Aqui tá tudo certo, aqui ok, abriram aqui, beleza, aí aqui já virou chumbo, pode cancelar a construção, já manda coletar esse material aqui para tirar daqui, e aqui mete mais bloco adiabático para apagar, porque aqui tá o bloco fantasma tá aqui, tá vendo, rocha ígnea, rocha ígnea, rocha ígnea, então a gente tem que construir blocos adiabáticos aqui, e desconstruir esse aqui, que esse aqui já fez o serviço dele, certo, temperatura 1437, tá. Ó, você viu que ele conseguiu pegar o material que tava aqui através do bloco, é porque esse bloco aqui tecnicamente não existe, tá, por isso que conseguiu. E o chumbo tá aqui, tá, ele tá segurando, se eu botar um painel aqui ó, de líquido, ó lá, tem uma bolinha de chumbo aqui de 3kg, ó, coisa que tá segurando, ó lá, ó, e agora eu posso remover esses caras aqui, certo, a porta aqui, chegou a mudar um pouquinho a temperatura dela, mas acho que não vai me atrapalhar não. Aí, boa, e agora eu preciso limpar essa área aqui de cima também, ó, que faltou esse T aqui, né, só que eu acho que eu tenho que fazer escada aqui, escada, nossa Marcelo, precisava tudo isso para resolver, pior que precisa, precisa, precisa sim, porque eu não tenho outra forma de fazer isso aqui, se não colocando uma bolha de chumbo aqui embaixo derretido. Infelizmente, ó, tá vendo aqui, ó, rocha ígnea, rocha ígnea, bloco de malha, bloco de malha, mas com rocha ígnea dentro. Vamos ver se eles conseguem chegar lá, esse aqui não precisa. Aí, conseguiu, ó, tá vendo aqui, é tudo rocha ígnea agora, ó, agora eu vou deletar esses blocos. Meter aqui um blocão de rocha ígnea aqui, aqui e aqui. Constrói primeiro os três de cima. Apesar que qualquer um que construir aqui, eles vão conseguir acessar, porque o bloco é invisível, né, ele é construído bugado. Vamos ver aqui. Constrói aí, meu filho. E agora eu vou mudar o esquema, eu não vou colocar bloco de malha em tudo, eu vou colocar bloco de malha só nesses três superiores aqui, ó. Olha lá, o duplicante dentro do bloco, ó. E agora remove. Ó, tá vendo que ele é de cor diferente, ele é mais claro? Esse bloco, tecnicamente, ele não existe. Aqui eu não vou nem desconstruir, aqui eu já vou mandar construir o bloco de malha. Não, vou desconstruir sim, senão pode ser que bugue o bloco de malha. E aí eu tenho que aguardar a próxima erupção do vulcão, tá? Não tenho o que fazer, eu vou ter que aguardar a próxima erupção. Porque eu preciso de uma massa maior aqui quente pra poder liberar aqui depois. Né, esse magma ele vai cair aqui em cima aqui e vai ficar uma bolha aqui de hidrogênio parada aqui dentro. Tá, e aí eu preciso refazer depois aqui o airlock, puxando esse chumbo aqui pra baixo. Provavelmente eu vou ter que desconstruir esse bloco aqui pro chumbo descer. E agora vamos pôr os blocos de volta aqui de malha. Vou botar só aqui agora, tá? Eu não vou fazer tudo não, que aí a gente consegue ter uma visualização melhor. Certo? Agora aqui, 2.7 ciclos pra poder arrumar de volta o airlock. E aqui, quanto falta pra entrar em erupção? 1.5. Beleza, vamos mexer agora com a sala do vapor. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer aqui, eu preciso baixar essa temperatura aqui urgente. Urgente eu preciso baixar essa temperatura. Tem água poluída aqui pra eu jogar aqui e já começar a ter algum resultado? Tem aqui, ó. Eu vou desconstruir essa turbina aqui só por enquanto. Pra ela não me atrapalhar aqui. E vou puxar uma ponte aqui. Jogando água poluída que não tá tão quente assim aqui nesse pedaço aqui. Boto aqui. Coloco uma saída de líquido aqui. E um cano aqui. Dessa forma. Certo? Pra gente começar a baixar essa temperatura aqui. Agora eu preciso também... Ih, caramba, esse gê está ativo. Caramba, eu preciso tirar ele daqui. Eu vou tirar essa turbina aqui. Porque eu vou pressurizar ela pros dois lados. Vou tirar essa e vou tirar essa também. Depois que sobrar espaço a gente vê o que dá pra fazer com as turbinas. E ficar de olho nesse vulcão aqui, né? Isso aqui sai daqui. Limpa essa área aqui de dentro aqui. Pode limpar, gente. Pode limpar. Aqui tá tudo livre já de novo, beleza? Aí, boa. Certinho. É isso que eu quero. Eu quero que essa água poluída caia aqui. Ela tem germes, né? Muito bom. Esse germe mói facinho com essa temperatura. Eu preciso baixar essa temperatura aqui, tá? Por isso que eu tô jogando esse monte de água pra cá. Vou fazer um bloco aqui e um bloco aqui. Eu preciso pressurizar esse cara. E aí vai um bloco aqui. E um bloco. Na verdade não é bloco. Na verdade seria uma porta aqui, né? Mas tudo bem. Não tem como fazer a porta porque eu preciso tirar esse bloco aqui. Eu vou ter que trazer essa água lá pro outro lado, né? Aí o bloco aí. Desmonta aqui. Certo? E aí o bloco aqui desmonta aqui. E de olho no vulcão, né? Dois ciclos. Tá. Vamos puxar agora aqui os trilhos. Primeiramente deixa eu medir isso aqui. Pra ver quanto é onde que é a metade que... Não consigo nem ver onde é a metade. 90. Tá. A metade então é 45. Metade é aqui, ó. Metade é aqui. Deixa eu marcar aqui. Aqui que é a metade. Tira aqui também. Vou ter que passar umas portas aqui. Eu vou ter que isolar isso aqui. Não vai ter jeito, mano. Porque a minha ideia era integrar esse geyser de água no sistema das turbinas. Mas infelizmente não vai dar certo aqui que eu vou ter que queimar muita temperatura aqui nessa brincadeira. Tá. Então o meio ficou aqui, né? Vamos lá. Se o meio ficou aí, eu quero que... Pior que esse cara aqui já tá no limite desse outro aqui, né? Vamos tentar puxar uns trilhos aqui de alguma forma. Se eu puxar esse trilho pra cima... Tem que sobrar quatro espaços aqui. Porque tem que ir e tem que voltar. Então vou puxar por aqui, ó. Este aqui vai subir por aqui. O meio é aqui, né? Tinha que desconstruir ele que deu ruim. Esse cara vem por aqui e sobe aqui. Vem por aqui. E sobe aqui por cima. Ih, cara. Não vai passar bem aonde eu vou. Droga. Tá. Deixa eu medir a área aqui. Talvez eu desencorpore essas turbinas que estão do lado de cá. Aqui também deu ruim porque... A água tá pingando aqui à toa, mano. Essa água tinha que tá pingando lá, ó. Pode remover esse cano aqui. Deixa eu desconectar aqui. Essa água tá pingando no lugar errado. Essa água tem que pingar aqui, ó. Pra baixar essa temperatura. Pelo menos por enquanto. Cancela essa desconstrução aqui. E constrói isso aqui rapidamente. Vou tirar essas turbinas daqui. Vou desmontar tudo. Tá, agora... Putz, aqui agora deu muito ruim porque eu queria fazer... Escotilha manual. Pode ser de qualquer material aqui. Ela não toma dano, né? No caso do... A altura seria no mínimo essa, né? Eu tenho que fazer o degrauzinho aqui, ó. Tem que ser assim, ó. E aí eu vou isolar essa parte de fora. Então aqui eu já vou ter que mexer, né? Vou continuar passando aqui esse andame. Tem que mexer aqui, ó. Aqui vão blocos de rocha igreja em volta de tudo. Fiz cagado nessa água. Já era pra tá lá, já. Droga, já era pra ela tá passando por aqui. E agora o trilho eu vou ter que me virar aqui, ó. Não era essa a ideia, não. Entrou a erupção? Meio ciclo. E lá o de alumínio? Já entrou a erupção. Ó, tá vendo? Foi tão baixo, ó. Que ele nem... Não foi o suficiente, ó. Nem saiu daqui, ó. Nem pingou dos dois lados. Vai demorar um pouquinho ainda isso aqui. É bom que a gente vai desenvolvendo agora aqui a sala do vapor. É... Essa porta aqui tem que sair. Isso aqui sai também. Certo? É... Isso aqui já era pra tá fechado. Isso aqui. E essas portas aqui... Essa aqui eu vou manter por enquanto. Mas... É porque se precisar entrar lá... É porque aqui eu ainda tenho que puxar um pouco mais pra cá. São três blocos pra cá ainda. E aí a escada vai ficar... Na verdade não tem escada nenhuma aqui, né? Essa parte de baixo aqui depois vai morrer. Eu só vou pôr a escada aqui. Pra continuar acessando essa área de baixo. Porque depois essa área de baixo aqui vai morrer. Eu só quero manter essa altura aqui. Ficar um bloquinho aqui pra isolar essa área. Também não vou entrar mais por aqui. E aqui tem que continuar nessa reta aqui, ó. Assim. Né? Pra manter a mesma altura. E aí o trilho... Vai continuar por aqui, ué. Vai fazer o quê? Vai vir por aqui. Vai fazer essa volta aqui. Vai descer por aqui. E aqui eu não sei ainda o que eu faço com ele. Porque esse outro aqui ele vai fazer basicamente o mesmo caminho. Vai vir por aqui. Vai subir aqui. É a ideia é que eles voltem ali pelo meio, né? No final das contas esses dias acabou me atrapalhando. Bom, se ele vai ir e vai voltar. Então ele vai obrigatoriamente ter que seguir esse caminho aqui. Não vai por dentro. Bom, esse aqui é o de dentro, né? Se esse aqui é o de dentro, então ele finaliza uma ponte. Puxar mais um. Que aí eu ponho a verificação pra levar embora o material. Então ele finaliza aqui com uma ponte. E o outro volta pelo mesmo caminho, né? Dá a volta aqui. Passa por aqui. Vai em linha reta. Não, aqui vai ter a verificação, então esquece. Ele vai fazer a mesma coisa que o outro. Vai vir por aqui. Vai ter a própria verificação dele. E vai entrar aqui com uma ponte. Assim. Então é uma ponte pra você. Uma ponte pra você. Era mais um pra lá ainda, né? Assim. E aí passa em linha reta pra cá. Beleza, ó. Vulcão entrou em erupção. Certo? Então a gente já garantiu o magma aqui. E o magma aqui. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que derrubar... Esse cara aqui um bloco pra baixo. Eu vou ter que pôr um bloco aqui, então. E depois desconstruir esse aqui, ó. Dessa forma eu faço com que... Desça. É isso mesmo. E aí depois eu jogo aqui de volta o cloro. Colocar um bloco aqui e tirar esse aqui, ó. Esse é o problema de você dobrar demais as mecânicas. Quando você enverga muito uma mecânica... Às vezes ela quebra, né? E espirra em você. As turbinas ligadas, ó. Já era pra tá levando a água embora daqui? Não era. Mas tá bom. O cano tá cheio aqui, tá ok. Quanto tá a pressão do vapor aqui dentro? 41 quilos. A gente vai jogar água aqui pra dentro já já. Pera aí. Pera aí que já já a gente aumenta essa... Essa pressãozinha aí. Só precisa que construa... Isso aqui rapidamente, ó. Precisa que eles construam isso aqui rapidamente. Se essa porta aqui for construída rápido... É... Eles estão sem acesso aqui, né? Tem que fazer a escadinha descer até aqui, Marcelo. Senão eles não chegam lá. Tem que mudar a posição dessa escada mesmo. Não precisa que eles tenham acesso. Pelos dois lados. Eles conseguem chegar aqui. Não precisa. Fecha aqui. Nossa, muita coisa ao mesmo tempo. Ó, já foi a segunda erupção já. Ainda, pelo visto, ainda não pingou nada aqui de... De alumínio. Calma que vocês vão ver isso aqui ligar sozinho. Calma. Pode construir tudo aí, gente. Beleza. Tá baixando a temperatura das turbinas. Consegui baixar pra 80 graus já. Você vai se prender? Bom, agora não tem problema. Acho que agora eu já posso abrir. Derolve aí uma quantidade de água aí. Isso. Isso aí, perfeito. Entrou a água lá de volta. Aqui já já vai solidificar de novo, né? Vai... Esse vapor vai voltar a ser água já já. Pô, 100 quilos de vapor. Sacanagem. Um dispensador aqui de... O tijão de gás de cada lado. Ó, construíram aqui. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que remover esse bloco aqui, ó. Pra quê? Pra eu trocar a posição dos dois aqui, ó. Vai descer. E aí o magma desce também. Hum, passou um pouquinho de hidrogênio. Mas quase nada é o suficiente pra zoar aqui meu esquema. Não é que eu posso bombear esse hidrogênio. É pouco. É pouco. Se eu abrir mais essa sala aqui, é capaz que eu consiga até deletar esse hidrogênio que subiu errado aqui. Não tem problema. Não tem problema. Põe o bloquinho aqui de volta pra tirar esse... Esse chumbo daqui. E puxa os dois blocos aqui. Dessa forma. O problema é a condutividade aqui, né? Vamos ver, ó. Vai empurrar o... Ó, vai empurrar aqui. Empurrou pra cima. Filha da mãe. Por que que empurrou pra cima, mano? Tá de sacanagem comigo isso aqui? Desmonta de novo. Desmontou. É, dessa vez não vazou nada de hidrogênio. Filha da mãe, né? Acho que eu consigo colocar uma bomba aqui. Sem ela quebrar. Se eu meter uma bomba aqui de... De aço. Ela consegue bombear tudo isso aqui sem quebrar. Eu acho. Vamos saber já, já. Pode bombear pra cá? Não, não pode. Tem 37 quilos aqui. Pra onde eu posso bombear isso aqui, mano? Ou apesar que... É tão pouco material que tem aqui... Que eu acho que dá pra ficar dentro do cano. Acho que dá pra ficar dentro do cano. É só pôr uma saída qualquer de ar aqui. Pode ser até anormal. Só vou até dar mais uma puxada aqui, ó. Que é tão pouca coisa... Que mesmo sem ter a saída, a bomba vai conseguir bombear tudo isso aí. Tá vendo? É isso que eu tô falando pra vocês. Às vezes você dobra tanta mecânica que ela quebra. E aí não tem pra quem chorar. Tentar fazer essa super pressurização aqui o mais rápido possível. Porque aí já tá isolado, ó. Deixa eu só jogar esse material ali pra baixo. Como é que eu vou fazer isso de uma maneira segura. Eu acho que eu tenho que botar um bloco aqui, ó. Mas de qualquer maneira, acho que vai vazar pra cima o vapor. Na verdade, acho que se eu botar um bloco aqui... Deixa eu fazer assim, ó. Três blocos. E quebrar esse bloco aqui. Eu acho que dá certo. Eu acho. Vamos ver se a bomba tá... Tá vendo? A bomba nem tá trocando de temperatura. Tá 45 graus. Porque é pouquíssimo... Material que tem aqui. Tá. Deixa eu tentar empurrar de novo aqui esse filha da mãe. Será que ele não foi... Pera aí. Acho que eu sei por que ele não foi empurrado pro lado. Ele não foi empurrado pro lado porque tinha... Hidrogênio. Eu vou esperar ficar no vácuo aqui de novo. Vou esperar entrar no vácuo aqui de novo. Ó, isso aqui que eu tava falando pra vocês, ó. Tem tão pouco material lá... Que até acumular todos esses quilos aqui dentro aqui... A bomba consegue bombear tudo. Tá. Agora eu preciso de dois gases aqui. Hidrogênio. Pra ficar já na parte de cima. Copia as configurações e ponho aqui. Tem alguma garrafinha de hidrogênio já? Nenhuma. Tem que fazer. Vamos, gente. Que já vai encher aqui já a segunda coluna de água já. Deixa eu preparar um hidrogênio aqui. Que senão vai dar ruim. Onde eu pego uma garrafinha de hidrogênio fácil aqui, né? Pronto. Alguém vem aqui. Faz a garrafinha. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Tá bom. Tá trazendo aqui? Beleza. Tá entregue o hidrogênio dali. Agora vamos cancelar o hidrogênio aqui e colocar cloro. E aí esse aqui pode manter o hidrogênio que alguém já deve tá vindo. Samuca tá vindo. Agora tem que fazer a mesma coisa com o hidrogênio. Muita coisa ao mesmo tempo acontecendo aqui, galera. Limpar. Subir dez. Cloro agora. Deixa eu ver como é que tá a divisão de gases aqui. Hidrogênio aqui. E aqui vapor por enquanto. Beleza. Vamos que já subiu o segundo nível aqui. Super pressurizar essa bagaça. Pode trancar todas essas portas. O cara abriu a porta pra trancar. Miserável mesmo, né? Chega. Chega de cloro. Tô esperando a entrega do hidrogênio ainda do segundo aqui, ó. Dá tempo disso aqui entrar no vácuo? Acho que dá sim. Ó, ainda não fez nenhum bloco ainda de um quilo, ó. De hidrogênio. Tá chego. Tá nem perto ainda. Tá nem perto. Deixa eu ver como é que tá aqui. A divisão de gases. Beleza. Esse aqui já tá pronto. Pode cancelar. O próximo agora. Já entregou o hidrogênio. Agora vamos entregar o cloro. Pressurização efetuada com sucesso. Beleza. As turbinas pararam de funcionar porque, né? Muito material. Agora eu preciso separar essas turbinas aqui. Ó, já pingou aqui o primeiro alumínio já. Tá? Por que esse alumínio ainda tá aqui? Porque eu preciso que esse vulcão entre mais algumas vezes em erupção pra subir a temperatura desse vapor até 120 graus, pelo menos. Né? Aqui já tá tudo configuradinho já. Tá tudo... Não, aqui não tá não. Mentira. Aqui, toda vez que tiver abaixo de 150, pode mandar embora. Abaixo de 150, abre. Certo? Ó, o alumínio já tá transmitindo temperatura. Aqui tem 31 quilos e aqui tem 660 quilos. Beleza? Pressurização feita dos dois lados. Eu queria incorporar realmente esse geyser aqui, mas, mano... Era muita temperatura pra deletar aqui, não ia dar. Mas tá aqui... Tá caindo, tá caindo. Tem que esperar, não tem jeito. Tá bom, falta 12 ciclos pro vulcão voltar. Olha, ele vai... Vamos ver uma erupção dele aqui, deixa eu ver quanto falta. Ó o jogo carregar aqui. Olha lá, ó como é que acontece. Como ele tem um rate aí um pouco maior, né, de erupção, pior que desse lado aqui ele não soltou quase nada mesmo. Mas aqui a temperatura já subiu pra 136 graus e tá passando pra esse vapor. Por favor, as turbinas já deveriam começar a ativar daqui a pouco, ó. Quando bater 125 aqui, a gente já tem a primeira ativação da turbina. Ainda precisa de mais algumas erupções. Ele é muito rápido, né? 21 segundos é muito rápido. Tá, vamos fazer as duas verificações de temperatura agora. Eu preciso mandar o material embora. Então aqui é uma verificação de temperatura de trilho. Uma aqui e outra aqui e um interrompedor pra cada um. Um aqui e um aqui apontando pro mesmo lado. E aí quando esse material estiver abaixo da temperatura, ele vai ser levado de preferência pro lugar onde tenha vácuo. Pra onde que eu vou levar isso aqui por enquanto? São dois trilhos que vão sair daqui. Vai ser esse e esse, ó. São esses dois trilhos que vão sair daqui. Eu acho que eu deveria trazer, tipo, pra cá, ó. Um aqui e o outro aqui, ó. Aí duas saídas de transporte aqui. Primeiro eu tenho que deixar isso aqui no vácuo, né? Cancela aqui. Cancela aqui. Fechar isso aqui assim. Eles não vão conseguir construir a saída aqui no vácuo, né, Marcelo? Você sabe que eles não vão. Vou ter que colocar uma porta de airlock aqui dentro. Colocar uma porta de airlock aqui, ó. E trazer energia pra cá. Continua plugando as coisas tudo aí, mano. Aí. Tem um fio quebrado aqui. O que que é o fio? Putz, é o fio que carrega as baterias. De chumbo ainda. Pronto, liga de volta. Opa! Turbina funcionando. Bateria carregada. Já deve ter invertido o sinal. Ó, o sinal tá invertido pra carga de bateria já. E já começou a girar. O alumínio já foi até embora. Tá aqui já disponível. O alumínio que tava lá embaixo, lá dentro. Já tá aqui por hora disponível o Prio. E o sistema já tá funcionando automaticamente. Né? A bateria aqui, ela só vai ser gasta, de fato, mesmo quando ligar o resfriador aquático. Né? E quanto mais alta a temperatura aqui dentro da sala, né? Mais rápido a bateria vai encher. E aí, toda vez que a bateria estiver cheia, envia o sinal pra inverter as duas chaves aqui. Né? Então, nesse momento, eu tô mandando energia pro abastecimento central. Né? Quando essa bateria descarregar, ela inverte o sinal. Ela desliga o abastecimento central e liga o abastecimento da Blueprint. E aí, a gente gasta a energia da bateria aqui dentro, aqui, ó. Olha lá. Ela gastando bem na manhã. Eu vou mudar aqui pra 90 e 20. Vou chegar em 20, ela inverte. Perfeito, perfeito, perfeito. Aqui já era. Oh, aí não deixou no vácuo aqui ainda. Falta 10 ciclos. Mas tá indo. Ó, a bateria, a bomba, ela aumentou 0.1 graus. Desde a hora que eu construí. Eu devia ter construído ela um bloco pra cima. Porque ela tá perdendo uma pequena área de sucção. Mas não tem problema, não. Ela consegue. Deixa eu só acelerar aqui, ó. Que aqui é a saída do material. Que eu vou disponibilizar. Essa área aqui, depois eu vou... Depois não, eu vou abrir ela agora já. Vocês não vão conseguir construir aquele bloco ali dentro? Ah, conseguiu. Ufa. Aí, boa, garoto. Construção. Constrói o fio aqui agora. Ah, mano. Eles não conseguiram construir o fio aqui. É o maldito, não é? Tira aqui, senão você não vai conseguir. Aí, agora consegue. Isso, garoto. Boa. É o maldito mesmo. Não tem jeito. Aí, agora eu posso abrir aqui. Abrir aqui. Aqui. E aqui. Ele não passa daqui que não tem chão. Tem que alguém construir o bloco ali embaixo. Ai, meu Deus. Esses duplicantes não tem jeito não, viu, mano? Eu desisto. E agora as duas saídas de transporte aqui. Não é que eu preciso de algum lugar para começar a acumular essa matéria aí. No vácuo. De preferência. Certo? Agora é só isolar aqui. Dessa forma. E aí, temos pronto aqui o local onde a rocha ígnea vai ser armazenada. Depois, provavelmente, vai virar comida de mucura. Passei os cabos aqui. Pensei que eu tinha passado. Não passei, não. Conecta aqui. Conecta aqui. Não passei, não. Tô maluco? Eu passei, sim. E a ponte. Pra cá. A verificação aqui pode ser abaixo de 180. Tá bom? Turbinas enraivecidas. Deixa eu só colocar as saídas de líquido aqui. Na verdade, eu acho que eu vou mudar o esquema aqui das turbinas, viu? Eu vou mudar. Vou passar um cano direto aqui. Vai ser o cano que vai resfriar as turbinas. Deixa eu acelerar isso aqui. Tentar jogar a maior parte dessa água aqui lá pra baixo. Mas vai dar certo. Que minha ideia. É isso. É isso. É isso. Boa. Tá vendo? Eu não jogo todo o vapor lá pra cima de uma vez. É que se eu também não ficar de olho aqui, pode dar ruim. Mas aqui é só controlar a quantidade de... É que aqui já tá com 70 aqui. Tá bom. Pode fechar já. Ó. Tá vendo? Vai começar a querer passar o vapor já. Tá bom. Aqui eles conseguem secar com a mão. Era só isso mesmo. Pressurização feita aqui. Já posso começar a puxar essa água aqui diretamente pro meu sistema. Que pode ser aqui, né? É. Pode ser aqui, ó. Certinho. Travei aqui, ó. Fiz um capacete aqui. Aí abrindo aqui eu não permiti que trocasse pelas diagonais, né? Tinha sempre algum outro material aqui. Aí o vapor não conseguiu passar. Removo agora aqui, ó. GG. Tá liberada essa área aqui de volta. Bom, galera. Acho que é isso. Acho que aqui já deu pra... Pra gente fazer bastante coisa, deixa eu só limpar essa área aqui, ó. Que eu vou mudar esse esquema aqui, ó. Então eu vou liberar essas turbinas. Por aqui pela parte de baixo. E aqui não vai mais ter essa área aqui também. Porque vai vir tudo pra cá o material. Certo? E... Aí deixa eles terminar de construir tudo aqui. Que ainda falta um pouco de trilho. Essa parte aqui eu ainda vou descer também ela, né? Que eu preciso de acesso mais aqui pra baixo. Então eu preciso que eles abram tudo isso aqui, ó. Certo? E aqui também que eu quero essa área da mesma altura. Desse outro lado aqui. Né? Então... Deixa o restante pro próximo episódio. Deixa eu já remover isso aqui. Desmonta. Aí, beleza. Certinho aqui eles já vão fazer tudo. Aqui eu ainda preciso marcar o que que vai. Deixa eu só marcar aqui onde que vai... As saídas de líquido. Vai uma aqui nessa reta. Né? Que vai aqui. E outra que vai aqui. Engano lá embaixo já. Diretão. Uma, duas, três, quatro, cinco. Deu aqui, ó. Cinco turbina deu aqui. Beleza. Próximo episódio a gente continua. É... Provavelmente aqui já vai estar no vácuo. Né? Tá caindo ali a quantidade de gás. Já vai estar no vácuo já no próximo episódio isso aqui. Aqui deu bom... Deu bom ou não? Deu ótimo, né? Ficou perfeito. Completamente independente. Né? Nunca vai faltar energia pra isso aqui funcionar. Né? 100% seguro. Não tem como falhar nunca. Não tem como falhar isso aqui. Não tem como. Não tem como falhar. Como é que tá as temperaturas aqui. Aí se eu quiser zoar mesmo. Eu posso, né? Aumentar a temperatura daqui, ó. Quer dizer, diminuir a temperatura daqui. Eu posso chegar a congelar essas turbinas aqui. Né? Mas não tem necessidade nenhuma. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. Deu bom a blueprint. Já iniciamos a parte aqui do... Da geração de energia através... Da energia térmica, né? Tivemos um pequeno probleminha aqui com relação... A vazar um pouquinho de hidrogênio aqui. Mas não vai ser um problema pra gente, não. Isso aqui vai ser... Easy peasy de resolver. Olha, talvez... Se eu... Colocasse o... O cloro aqui. Nesse ponto aqui onde ele tem que ficar. Talvez seja o suficiente pra eu empurrar... Esse chumbo aqui pro lado, viu? Eu acho que é isso. Mas no próximo episódio a gente te vê. Beleza? A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.